Negociar não é apenas um contrato de compra e venda. Negociar é toda situação que você quer chegar em um acordo entre as partes, chegar em um denominador comum, onde todas as partes concordam. Olá, pousadeiros! Tudo bem? Esse é mais um vídeo do Viver de Pousada, o meu canal onde eu divido o meu conhecimento com você, pousadeiro, que quer viver de uma pousada que te dá lucro, ser bem remunerado pelo seu trabalho e ainda ter a tão sonhada qualidade de vida. Eu sou a Natália e o tema do vídeo de hoje é negociação. Você tem usado as técnicas necessárias para conseguir fazer bons acordos com todas as partes envolvidas na sua pousada? Negociar faz parte da vida de todas as pessoas, não só dos pousadeiros. O tempo todo nós estamos negociando. Com o namorado, com o companheiro, com a mulher ou o marido, amigos, filhos, família, contatos comerciais. Você já parou para pensar nisso no seu dia a dia? Que você está negociando? Quando você discute com a sua companheira para ver quem vai levar os filhos na escola, por exemplo. Ou então, quando vocês decidem onde vão jantar no sábado à noite. Na situação de quando vocês conversam sobre as suas finanças pessoais. Também quando vão decidir qual é o seu próximo destino de férias. Quando vocês vão combinar com os amigos aquele churrasco de confraternização do final de semana. E também no dia a dia da sua pousada. Quando um hóspede faz uma consulta de hospedagem e te pede um desconto. Ou então, quando você vai definir um novo fornecedor de internet. Ou então, contratar um novo funcionário para a sua pousada. Ainda quando você vai pedir um empréstimo no banco para fazer melhorias na sua pousada. E também quando você resolve arrendar uma pousada. Ou negociar o aluguel de uma casa para transformar em pousada. Todas essas situações englobam uma negociação. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Negociar não é apenas um contrato de compra e venda. Negociar é toda situação que você quer chegar em um acordo entre as partes. Chegar em um denominador comum, onde todas as partes concordam. Seja o assunto polêmico ou não. As pessoas têm opiniões diferentes sobre as coisas. E isso é muito bom, pois estimula a conversa e a argumentação em casos de conflito. Encontrar um ponto de equilíbrio, onde todos saem da negociação satisfeitos com o resultado, com parte dos seus desejos acordados e partes deixado para lá, é sinal de que uma negociação foi bem feita. E para isso, existem técnicas de negociação. Que são maneiras, estudadas e comprovadas, de liderar uma negociação. De modo que ambas as partes saiam mesmo satisfeitas dessa conversa. Usar essas técnicas na sua pousada aumentam as chances de você fechar reservas, onde o hóspede sabe exatamente o que ele vai encontrar. Cria mais conexão com esse hóspede-alvo. E, consequentemente, vai ficar ainda mais satisfeito com o serviço que você oferece. Poder voltar e indicar sua pousada para outras pessoas. Ele também vai ajudar nas tratativas de todos os envolvidos no seu negócio. Podem ser fornecedores, funcionários, investidores ou até os proprietários. No caso de quem arrenda uma pousada. Vamos, então, para as dicas que eu preparei hoje sobre técnicas de negociação e que podem funcionar muito bem na sua pousada? Vamos começar explicando o que são essas técnicas de negociação que eu estou falando. Técnicas de negociação são padrões de comportamento que são usados numa negociação com o intuito de você alcançar um resultado de acordo. As técnicas são métodos comprovados que, se utilizados em conjunto, visam alcançar um objetivo. A negociação também visa alcançar um objetivo em comum, porém, entre duas pessoas com objetivos individuais, muitas vezes diferentes e conflitantes. Cada parte, geralmente, tem seu interesse e sempre vai tender a conseguir a melhor solução para o seu objetivo, sem pensar tanto no quanto isso impacta a outra parte que está envolvida nessa negociação. Mas a negociação também visa resolver esse conflito de interesses, para que ambas as partes entrem num acordo de consenso, abrindo mão em parte de seus objetivos em prol de um acordo, onde as duas partes saem satisfeitas com o resultado. As técnicas de negociação são abordagens testadas e comprovadas, que aumentam em muito a chance de ter um resultado positivo em qualquer negociação para os dois lados envolvidos. A ideia é utilizar comportamentos que te conferem maior poder de persuasão e argumentação, fazendo com que quem detém os conhecimentos da técnica liderar essa conversa e conseguir encaminhá-la para o melhor resultado possível para os dois. Eu vou dar dois exemplos. Como que você pode fazer para entrar em um bom acordo com o fornecedor da sua pousada, de modo que ambos saiam ganhando desse tipo de acordo? Um outro exemplo que eu vou dar para vocês é de que adianta dar um desconto para um hóspede que está te pedindo, se no final você vai acabar nem conseguindo pagar os custos da hospedagem na sua pousada. Entenda como que uma negociação mal feita, apenas uma das partes sai ganhando? Nesse segundo caso, o hóspede que pagou menos por um serviço que valia muito mais e acabou te deixando no prejuízo. Esse tipo de negociação não é legal. E é esse tipo de negociação que eu recomendo que vocês não tenham de maneira nenhuma na sua pousada. Sempre busquem ter uma negociação em que ambas as partes saiam ganhando, mesmo que tenham que abrir mão de certa parte dos seus objetivos para que esse consenso aconteça. E para que servem essas técnicas de negociação que eu vou ensinar vocês aqui hoje? As técnicas são utilizadas para que você possa obter mais resultados satisfatórios em qualquer negociação que você entrar. Não adianta ter uma negociação somente em que um dos lados é atendido. Isso não é negociar, é impor a sua opinião perante o outro. E não tem nada a ver com manipular, tá gente? Até porque um bom negociador sabe enxergar o ponto de equilíbrio entre as partes. Ele não se aproveita da ignorância ou do desconhecimento da outra pessoa sobre as técnicas de negociação. Ele sabe sim conduzir a conversa de modo a fazer a outra pessoa entender a importância de ser flexível em alguns pontos do mesmo jeito que ele também está sendo flexível. Tem muito mais a ver com empatia, em se colocar no lugar do outro, ver a situação com os olhos e a pele do outro. As técnicas ajudam a dar ênfase em determinados aspectos, mas nunca esconder fatos importantes. O negócio nunca deve ser fechado a qualquer custo. Por isso, isso na verdade pode trazer problemas jurídicos no futuro e insatisfação de uma das partes da negociação. No caso da sua pousada, é muito mais eficiente você ser o detentor desse conhecimento. Pois, dessa maneira, será muito mais fácil liderar a negociação, já que é você que está vendendo o serviço e sabe o quanto ele realmente vale. Por que utilizar então essas técnicas que eu vou ensinar para vocês aqui de negociação? Você pode utilizar essas técnicas em diversas áreas da sua pousada. Você não negocia apenas uma venda. Você pode negociar formas de pagamento, prazos e detalhes de um acordo. Pode-se negociar tudo na sua pousada. E agora, por que você tem que utilizar técnicas de venda se você tem certeza do valor do serviço que sua pousada oferece? Simplesmente porque hoje em dia não basta ter qualidade no serviço. Na verdade, ela é essencial e não mais um diferencial da sua pousada. Você precisa saber como comunicar o valor intangível que a sua pousada oferece para um hóspede que se hospeda lá. Nada se vende sozinho. As técnicas de negociação, aliadas a um bom marketing, podem fazer a sua pousada vender muito mais e melhor. Se não, pode ter certeza que um concorrente mais bem preparado que você vai acabar te engolindo. O melhor produto ou serviço não é necessariamente aquele que mais vende, mas sim aquele que tem um melhor relacionamento com o seu público. E quando que eu posso utilizar essas técnicas de negociação na minha pousada? Na verdade, você pode usar em diversas situações e eu vou te exemplificar cada uma delas agora. Primeiro, com os hóspedes. Você vai poder negociar descontos que realmente valham a pena para ambas as partes. Segundo, você pode negociar com seus fornecedores. Negociando condições de pagamento, datas de vencimento de boletos e também condições de entrega. Três, com os proprietários, para quem arrenda ou ainda quer arrendar uma pousada. Você pode negociar valores, condições de pagamento, reformas e manutenções no espaço a ser arrendado. Quatro, com os funcionários. Pode negociar banco de horas, escalas de trabalho e horas extras quando necessárias. E também com os bancos, negociando empréstimos para ampliações na sua pousada ou então capital de giro. Você está vendo como são diversas as situações que você pode usar as técnicas de negociação que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo? E vamos começar com o primeiro passo que é necessário. Antes disso, nem adianta você querer começar uma negociação na sua pousada. O primeiro passo é conhecer muito bem o que você oferece na sua pousada e para quem ele é oferecido. Alinhar as expectativas do serviço de hospedagem com o que o seu hóspede-alvo procura e deseja é fundamental para você começar bem qualquer negociação. Afinal, não adianta vender algo para alguém que não quer aquele algo. Portanto, o primeiro passo é encontrar o seu hóspede-alvo e a partir daí tentar passar a tentar vender essas diárias para ele. Agora, se você não sabe o que é um hóspede-alvo, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um conteúdo especial para você, só explicando como fazer para definir esse seu hóspede-alvo. Mas, para a gente continuar o papo aqui nesse vídeo e ninguém se perder com essa história, o hóspede-alvo nada mais é do que aquele hóspede que você quer hospedar na sua pousada. Aquele hóspede perfeito, aquele hóspede que você tem certeza que vai gostar do seu serviço oferecido, que não vai reclamar de coisas que você não tem ou então de coisas que você tenha. Então, definir quem é esse hóspede-alvo é fundamental para que vocês consigam entender como que uma negociação começa a ser bem feita, sempre atendendo aquele seu hóspede-alvo. E quais são os aspectos necessários em qualquer negociação? Lembre-se sempre de ter os seguintes aspectos em todas as suas negociações. Propósito Qual é o seu objetivo em fazer essa negociação? Por exemplo, vender uma diária da sua pousada. Interesses Ou quais são os seus interesses em fazer essa negociação? Por exemplo, aumentar o seu faturamento vendendo mais. Oportunidade Quando você vai ter a chance de fazer essa negociação? Por exemplo, quando houver uma consulta de hospedagem na sua pousada. Persuasão Como você vai fazer para que a negociação seja um sucesso? Por exemplo, se preparar antes, montando um roteiro, utilizando as técnicas de negociação. Troca Onde você está disposto a abrir mão em prol de uma negociação ganha-ganha? Por exemplo, um desconto, caso o hóspede fique mais diárias. Ou, traga mais quartos na mesma data, faça o pagamento via transferência bancária, entre outros. Ética Por quais princípios de integridade você se compromete a manter nessa negociação? Por exemplo, não iludir, nem usar informações falsas para conhecer, convencer um hóspede da sua venda. Ou seja, não adianta gente, não adianta você querer mentir, fazer uso da má fé só para fazer uma venda. Vai por mim, não vale a pena. Se você seguir todos esses aspectos, a negociação tende a ter muito sucesso. Qual é, então, o passo a passo para seguir em uma negociação que tenha o potencial de convencer um hóspede a ficar na minha pousada? Eu vou te passar os oito passos que são necessários para que você tenha uma negociação de sucesso com o seu hóspede-alvo. Primeiro, saiba tudo sobre a sua pousada. O que ela oferece? Quais são suas vantagens competitivas perante os concorrentes? Saiba vender o seu produto. Isso te dá muita autoridade e vai te fazer ganhar respeito pelo hóspede. Um exemplo, diga que você está localizado no lugar mais tranquilo da vila, que você serve um café da manhã, que é totalmente feito na pousada, entre outros diferenciais. Dois, saiba quais são os seus limites. Você tem que saber quais são os seus limites para poder negociar uma estadia na sua pousada, para não acabar dando mais do que você pode dar, por exemplo. Então, se você não souber o valor mínimo dos seus custos, que vai te dar um lucro razoável, você não vai conseguir definir um valor legal de diário. Um valor que te pague pelo seu trabalho, te dê lucro e que faça valer a pena. Então, se você não sabe esses limites, eu recomendo que você entre no meu curso online no DPR. O terceiro é conheça o seu hóspede-alvo. Saiba o que é importante para ele em uma hospedagem e quais pontos que ele valoriza mais. Tenha um roteiro para conquistar esse hóspede e fazer ele reservar a sua pousada. Então, por exemplo, comece dando um contato de bom dia, depois você pergunta o nome, explica o que tem no local, fala da pousada e só no final você dá o preço. O quarto, antecipe possíveis objeções do hóspede. Pense no que ele pode falar para você, que pode ser o motivo pelo qual ele não hospede na sua pousada. Prepare-se tendo os melhores argumentos para poder derrubar essas objeções que ele vai te falar e facilitar a compra. Um exemplo, se ele comentar que a pousada não tem piscina, você fala, ok, realmente não tem. Mas aí você comenta que a pousada tem proximidade com a praia e as piscinas naturais. Quinto, ouça o seu potencial hóspede. Saiba identificar na conversa o que você deve fazer na negociação. Por mais que a gente esteja preparado, o que você sente na hora tem que ser levado em conta. Então, um exemplo, se você notar que na conversa ele está inclinando a não fechar, porque é algo que você não tem como resolver. A piscina, por exemplo. Seja cordial e saiba indicar outras pousadas com piscina. Muitas vezes o hóspede deixa uma das objeções de lado somente pelo atendimento sincero do pousadeiro. O sexto, compartilhe as informações. Explique por que você cobra o valor que você cobra. Quais custos estão incluídos. Dividir essas informações abertamente com o hóspede ajuda a manter uma abertura e confiança. Por exemplo, valorize onde você gasta mais dinheiro na pousada. Seja com funcionários bem treinados, produtos orgânicos e locais para o café da manhã, água de caminhão-pipa doce para que você não forneça água salobra. Sete, lidere a negociação. Não deixe que o hóspede defina o valor que ele quer pagar na sua pousada. Faça sempre você a primeira oferta, nas suas condições pré-estabelecidas, que eu já falei no item 2. Por exemplo, ofereça um valor promocional somente acima de 3 noites, caso ele te pergunte se esse é o melhor preço. E oitavo, seja enfático para poder fechar uma hospedagem. Assim que você perceber que a pessoa está se inclinando a fechar, não perde tempo e já apresenta as condições de pagamento e as condições da reserva. Então, por exemplo, apresente que você tem condições de pagamento diferenciadas. Por exemplo, 10% de desconto à vista ou então um parcelamento sem juros. Nesse momento é o checkmate. É quando você tem aquela oportunidade de oferecer um extra e aí o hóspede vai falar Opa! Legal! É com ele mesmo que eu vou fechar. Nessa hora você também pode falar de algum brinde ou alguma coisa que você dá algum mimo e que não é tão divulgado. Mas vai por mim. Funciona muito bem. E como que eu faço para negociar com o proprietário de uma pousada que você arrenda ou então que você queira arrendar? Nós estamos passando por tempos de crise e saber negociar com o proprietário pode salvar o seu sonho de ser pousadeiro. Não economize nas técnicas e saiba liberar essa negociação. Vamos ao passo a passo? Primeiro, entenda o lado do proprietário. Ele passou muito tempo e investiu muito dinheiro em um sonho que agora está depositando a confiança em você para tocar. Se coloca no lugar dele. Isso vai fazer com que você faça a negociação ser muito mais empática. Segundo, mostre ao proprietário que você entende o lado dele. Mais uma vez, ao mostrar empatia e conseguir uma abertura maior e melhor para a negociação. Terceiro, prepare-se para quando for conversar com ele. Seja para fechar o negócio, comunicar uma decisão de mudança na pousada ou então para renegociar o contrato. Nunca vá despreparado. Estude o que vai falar para ele. Prepare uma apresentação, gráficos e números. Mostre que você sabe do que você está falando. Quarto, preste atenção no que ele está te dizendo ao longo dessa conversa. Adapte-se à necessidade que ele te mostra. Vai ajudar muito na negociação. Quinto, tenha em mente sempre um valor ótimo em vista e coloque ele antes de ouvir uma oferta. É sempre mais vantajoso para você oferecer alguma coisa. Lembre-se que a negociação deve ser boa para os dois lados quando você for ofertar esse número. Sexto, não pense apenas em valores. Condição e prazos para o pagamento podem ser uma boa estratégia de negociação nesse caso também. E sétimo, estude o contrato. Mas com atenção, ética nesse momento é essencial. Não vai usar do contrato algum acordo, passar por cima de algum acordo que vocês tenham feito verbalmente. Acima de tudo, é necessário para que uma negociação aconteça em um ambiente favorável para ambas as partes que não se faça uso da má-fé. Então se lembre de tudo que você já conversou com o proprietário, desde a negociação inicial da pousada, e não deixe o contrato passar por cima disso. Afinal, é a sua palavra que vale e o seu compromisso em honrar esse contrato que vocês fizeram. Mas se você precisar, consulte um advogado. Quais erros que existem na hora de fazer uma negociação e que você deve tomar todo o cuidado para evitar? Esconder as objeções. Geralmente, os pousadeiros tentam esconder os problemas com qualidades óbvias do seu serviço. Não faça isso, seja transparente. Se sua pousada não é próxima da praia, diga exatamente a distância dela da praia. E logo em seguida, você pode citar as qualidades de você estar a essa distância. Outro erro é comparar a pousada com outras que o hóspede já conhece ou tenha se hospedado. Você pode sempre destacar os seus diferenciais com relação às outras pousadas, mas tenha cautela. Nunca faça com que o hóspede se sinta questionado com relação às escolhas que ele pode ter feito no passado. Outro erro é ofertar logo de cara descontos e promoções. Soa como desesperado. O hóspede vê isso e isso faz com que ele ache que você está escondendo alguma coisa ruim. Deixe as condições especiais para quando a negociação estiver mais fluida e mais para um fechamento. Também evite parecer desesperado, se justificando demais. Isso é outra atitude que deixa o potencial hóspede com o pé atrás. Evite essa situação com ele. Ninguém quer fechar um negócio com alguém que está hesitante ou muito desesperado. Tente sempre fazer as negociações com calma e sabendo o que você está oferecendo de bom para aquele hóspede. E o que essas técnicas de negociação que eu ensinei para vocês aqui hoje podem trazer para a pousada, num longo prazo? As técnicas de negociação não servem apenas para a sua pousada. Elas servem para todos os momentos que você precisar dela. Considerando a questão da negociação das reservas, eu vou falar um pouquinho. Primeiramente, essas técnicas bem utilizadas podem aumentar muito a conversão de reservas na sua pousada. Aumentando as vendas e aumentando o seu faturamento. No longo prazo, você vai acabar conquistando a satisfação dos seus hóspedes e fidelizando-os. Pois vai conseguir passar melhor o seu valor para eles, estando mais próximo do seu hóspede-alvo. Isso vai melhorar o seu marketing, vai te colocar cada vez mais próximo desse hóspede e direcionar melhor as suas comunicações com ele. Agora, considerando a negociação com fornecedores. Você vai ficar cada vez mais próximo deles e desenvolver uma situação de confiança mútua, fazendo com que haja um fortalecimento da sua rede de contatos, que é a melhor situação que pode acontecer com qualquer empresário. Do mesmo jeito, a negociação com o proprietário da sua pousada, que você arrenda, por exemplo. Vocês vão se tornar cada vez mais próximos e vão estreitar esse relacionamento, fazendo a confiança estar cada dia mais forte. E isso vai acabar te dando autonomia e tranquilidade para gerenciar a pousada do seu jeito. Tá vendo como todo mundo tem a ganhar usando as técnicas de negociação? E vamos agora para alguns exemplos de histórias onde negociar deu certo. Eu vou contar alguns casos que aconteceram com alguns dos seguidores meus recentemente. Depois que eles viram as minhas dicas sobre negociação. Essa seguidora entrou em contato comigo desesperada, porque ela não conseguia negociar com o proprietário da sua pousada, que ela arrendava. Apesar dela ter feito um ótimo trabalho na pousada, sendo que ela pegou uma pousada acabada pelo rendatório anterior, o proprietário não queria nem ouvir falar em colaborar com uma reforma necessária na pousada. Então eu vou contar como é que ficou a história. Eu usei a sua dica para ter empatia com o proprietário. E deu super, super certo. Eu nem esperava a reação dele. Fiquei surpresa com o que ele me falou. A gente entrou em um acordo, finalmente. Quem começou a conversa foi o meu esposo. Mas logo eu percebi que ele não estava levando na maneira que você tinha me indicado. Então, e o proprietário, claro, já estava cortando, dizendo que não tinha como ajudar. Nessa hora eu lembrei das suas dicas e interrompi a conversa, tomando a liderança na situação. Da forma que conversamos, eu acordei com ele uma empatia. Elogiei ele pelo trabalho dele, dele ter construído a pousada, reconheci que aquilo tinha sido muito difícil. E ele se sentiu o máximo. Eu disse, eu te admiro muito. Imagino tanto que foi difícil ter construído essa pousada. O quanto você investiu de tempo e dinheiro. E sei que você tem um carinho enorme pelo espaço. Hoje, a gente só quer fazer melhorias e cuidar ainda mais da sua pousada. Valorizar ela ainda mais para você. Valorizar o seu imóvel, a sua propriedade. Fazendo as melhorias que nós queremos fazer, nós dois só temos a ganhar. Vai valorizar o seu imóvel para você poder vender ele por mais lá na frente. Ele se sentiu muito à vontade e me perguntou qual que era a minha proposta para fazer aquela reforma. No final, acabamos acordando que ele vai entrar com o custo do material e nós com a mão de obra. Assim, poderemos fazer como quisermos. Assim, eu nem esperava esse resultado. Eu fiquei muito surpresa. Porque ele nunca aceitava nem conversar com a gente sobre reformas. Nunca queria assumir a sua parte, a sua responsabilidade como proprietário. Sempre queria que nós fizéssemos tudo. Olha, esse depoimento eu recebi de uma seguidora, depois de eu ter dividido com ela apenas uma das técnicas de negociação que eu falei aqui com vocês hoje. Então, imagina se ela já tivesse aplicado todas as técnicas possíveis para entrar numa negociação com esse proprietário, o que não teria acontecido com a pousada dela. Está vendo como funciona? Dona, o outro depoimento que eu queria dividir com vocês é de uma das minhas alunas, que foi muito fofa e me mandou essa mensagem logo depois que ela conseguiu uma boa negociação também com o proprietário da pousada que ela renda. Como ela pediu para não ser identificada, eu vou mostrar para vocês a mensagem no WhatsApp e vou ler ela aqui para vocês. Bom, como ela me pediu, não vou divulgar o nome, mas eu vou divulgar a mensagem porque ela me permitiu isso. Nossa pousada é alugada. Como fomos conversar com o proprietário do imóvel ontem, o proprietário da pousada, explicamos a situação interna da empresa, procura zero devido à situação do coronavírus, cancelamentos, risco para nós, os arrendatários e também para os funcionários. E que imaginávamos que aquilo ia ter um recomeço muito diferente do que a gente estava pensando. Eles entenderam que nós não temos culpa dessa situação, é claro, nós somos bons inquilinos. Até agora, sempre nós pagamos em dia os aluguéis. Então, nós pedimos uma isenção de aluguel a partir do dia 19 do 3 até o dia 30 do 4, podendo ser renovado esse pedido após reavaliarmos a situação causada pela pandemia em 30 do 4. Eles a aceitaram. Então, ela tomou algumas decisões e pôde continuar com a sua pousada aberta. Aberta, na verdade, não. Com a sua pousada fechada, porém com menos custos nesse meio tempo. Então, o que ela definiu? Que a partir daquele dia, depois de fechada a negociação, dariam férias para os funcionários, fechariam as portas a partir daquele momento, podendo reabrir somente a partir de 30 do 4. Nesse momento de reclusão, de quarentena, vamos dar manutenções na pousada. Mas quem vai fazer sou eu e meu sócio. Não vamos contratar mão de obra. Vamos organizar o jardim, retocar a pintura, utilizar tudo o que temos, tentando não aumentar os custos. E estudar também com dedicação, mais as suas aulas, enquanto esse momento passa. Deus te abençoe. Muito bom ser sua aluna. Gente, eu fiquei tão feliz de receber essa mensagem, porque, poxa, só de saber que as minhas dicas, não só as que eu dividi aqui com hoje, essa minha aluna também teve acesso às dicas que eu dou no curso do DPR. Eu tenho uma aula exclusiva de negociação. Mas o que eu queria deixar a mensagem aqui para vocês é que funciona. Negociação funciona. Vocês não podem deixar de negociar por vergonha, por timidez, por acharem que não vai dar certo. Se vocês têm convicção que vocês estão certos do que vocês querem, vão atrás de negociar. E aí, o que você está esperando para colocar essas técnicas em ação agora mesmo na sua pousada? Vai por mim. Com o tempo, você vai ficando cada vez melhor na arte da negociação e persuasão, e fazendo cada vez melhores acordos. Conta para mim, aqui embaixo, se você já teve alguma boa experiência aplicando essas técnicas que eu estou passando para vocês aqui. E aproveita e se inscreve aqui no meu canal. Sempre tem vídeos novos para você por aqui. Ah, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.